Salve, salve, patriotas! Amigos, a líder do sindicato dos agentes penitenciários do Rio Grande do Norte faz uma denúncia gravíssima. Ouçam só, escutem o que ela diz. Inclusive, é mais uma exigência do próprio crime, o próprio mecanismo. Nós não temos problemas em usar essas câmeras. Amor e câmera. Não, nós não temos problema algum. Desde que o próprio preso, que hoje sai do sistema prisional, nós temos cerca de 300 presos que estão aí, saiu do aberto, do fechado, direto para o aberto. Porque não tem em cima aberto. Com essa política de desencarceramento, o preso já sai para o aberto, que não tem tornozeleira, mais de 300 aguardando. E eles não estão sendo monitorados. Mas o governo está preocupado em colocar a câmera para saber o que é que o policial penal diz o preso. E aí, nós não queremos que ele coloque só no pavilhão 5, não. Que coloque em todos os policiais penais. Inclusive, na secretária de junta, quando ela for falar com as facções criminosas dentro da unidade prisional. Porque nós não temos nada o que esconder, não. Ao contrário, quem bota a cara todos os dias dentro do pavilhão somos nós. Quem enfrenta PCC, Sindicato, Comando de Vermelhamento, somos nós. Nós não temos o que esconder, não. Agora, nós precisamos que o Estado respeite os policiais. Não interfira no nosso trabalho, que é o que está acontecendo hoje. Por causa desses mimimi que vocês estão fazendo no sistema prisional, na segurança pública, sistema prisional não é lugar de militância, nem de ideologia partidária, nem política, não. O sistema prisional é lugar de aplicação de lei. E esse é o nosso trabalho. E nós estamos sendo hoje coagidos. Os policiais penais hoje estão tendo que recuar. Os presos não querem mais fazer os procedimentos porque estão cobrando acordo. E nós queremos saber que acordo é esse. Então, nós exigimos que o Ministério Público fiscalize, procure saber que acordo foi esse. Porque nós não vamos pagar por nossa vida, nem o controle do sistema prisional. A sociedade tem que perder por causa de acordo, não. Então, nós queremos saber e nós não vamos pagar por isso. A culpa será de vocês. É isso aí, pessoal. Que acordo será esse? Será realmente que o governo do Lula tem algum acordo com os presos? Faz o L agora, né? É ela que está denunciando que os presos não querem mais obedecer, não querem mais seguir as regras e estão cobrando o acordo feito. Isso é muito grave. É muito grave. Ela não seria maluca em estar vindo na televisão e fazer uma denúncia dessa. Não é mesmo? Mas faz o L agora. Faz o L, mano. Quem votou e quem não votou vai pagar esse pato. Infelizmente, né? Infelizmente. É assim que funciona. Mas vamos aguardar. Vamos esperar que isso seja realmente esclarecido que essa denúncia dela seja levada à frente, seja realmente investigada seriamente, sem colocar panos quentes, sem tentar esconder nada, certo? Porque se realmente há alguma coisa, se a denúncia que ela está fazendo aí é verdadeira, temos que descobrir que acordo é esse e quem realmente fez. Não é mesmo? Muito obrigado, pessoal. não se esqueçam de estar ativando o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10k e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.